O sistema de ensino deve ser inclusivo a partir do momento que ele oferta o atendimento educacional especializado ao estudante que tem uma especificidade, uma necessidade que deve ser atendida. A partir do momento, ele, o estudante, ele vai requerer daquele ambiente essa organização. Então, se eu tenho um aluno cadeirante, eu preciso de uma rampa. Então, eu, enquanto gestor, tenho que conhecer, sim, quais são os documentos, as normativas que promovam o acesso àquela escola. E, para isso, eu tenho que conhecer. Eu tenho que conhecer e informar tanto a minha equipe pedagógica, os professores, os profissionais que lá estão, assim como informar a comunidade do que aquela escola oferece no seu projeto político pedagógico. A partir daí, ela passa a ser uma escola inclusiva, porque ela se organiza na preparação de eliminar todas as barreiras, sejam elas atitudinais, sejam elas arquitetônicas, de informação, de comunicação, de prática pedagógica que realmente venha atender as necessidades individuais de cada estudante com deficiência, altas habilidades, superdotação, porque cada um tem, na sua especificidade, na sua singularidade, eles requerem, do próprio contexto da escola, uma organização em sua proposta, ou na sua proposta pedagógica, ações que atendam a essas necessidades. Portanto, o sistema deve ser um sistema educacional inclusivo, mas a escola também tem que trabalhar diariamente para que ela possa ser uma escola inclusiva. Aquela que assegura o acesso na matrícula, aquela que desenvolve ações para que ele participe, para que ele possa ter uma cultura inclusiva naquela escola. é mudar a cultura da escola para uma cultura na escola. E só assim nós teremos uma sociedade mais inclusiva.